Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal da Oficina Criativa de Arte. E hoje estamos com mais um projeto muito bacana, onde você vai aprender a fazer comigo três lindos vasos decorativos para sua casa ou seu evento. E para facilitar a vida mais ainda de quem me segue aqui no canal da Oficina Criativa de Arte, aqui eu vou estar disponibilizando o link logo abaixo da descrição do vídeo para que você possa ter acesso instantâneo. Então, corra lá abaixo da descrição do vídeo. Baixe já o molde com investimento bem mínimo para um resultado incrível. Adquira seus moldes já e liberte a sua criatividade. Então, vem comigo para esta videoaula no passo a passo. Ok? Então vamos lá para o passo a passo desta videoaula. Aqui nós vamos dar início primeiramente no vaso grande, depois em seguida nós vamos pegando o médio e o pequeno. Aqui quando vocês baixarem o molde, eles vão vir tudo numerado, bem facinho. Você vai unindo com durex. Após unir com durex, bem fácil, você vai pegar uma chapa de papelão ou caixa de papelão grande, coloque seu molde em cima da chapa ou caixa, contorne e recorte para darmos início na videoaula. E olha só! E a medida deste vaso maior? 90 cm, o médio 85 cm e o pequeno 65 cm. Quando você baixar o molde, você pode unir as duas partes da folha de sulfite. Ok? Por que eu fiz isso? Porque quando você contornar no papelão, você pode deixar já no tamanho certinho do vaso, porque depois nós vamos utilizar somente a metade. Olha só! Eu já deixei meio que pronto aqui para que o vídeo não venha ficar tão longo. Então você fazendo já o vaso inteiro, você vai cortar na metade. Mas você vai acompanhar comigo o passo a passo agora. Então vamos dar início agora para estar fazendo o vaso maior. E olha só! Tubo de papelão, você vai aprender comigo aqui o passo a passo, onde nós vamos utilizar esses tubos nos vasos menores, que são tubos de papel alumínio, você acha em qualquer supermercado. Bem fácil e você vai aprender comigo também. Então vamos dar início agora no vaso maior. Ok? Vamos dar início ao nosso vaso maior. Após você baixar o molde e deixando ele pronto, o que você vai fazer no vaso maior? Você vai vir aqui com a régua na parte superior e vai marcar a parte do meio, ok? Mesmo após você colando, para que venha dar certinho uma parte do molde, um lado do vaso, para que venha ficar certinho. Então você vai marcar, aqui no meu deu 26, então eu marco a parte do meio 13, ok? E a parte de baixo aqui, no meu deu 16, então marque a parte do meio que vai dar 8. Vem com uma régua e você alinha as duas partes. Aí você risca para facilitar cortar no meio. Após você riscar, você pode recortar somente a parte do meio e utilizar qualquer lado de um dos vasos, ok? Eu preferi não cortar. Eu preferi já pegar o molde, colar e já fazer inteiro. Porque eu fazendo inteiro, eu consigo depois fazer vários moldes e depois vou recortando em sequência. Mas você tem as duas opções, ok? Se você não recortar, você só contorna em cima do papelão. Com o próprio molde, você contorna em chapa de papelão e vai recortando. Ou utilize somente a parte do meio, se você preferir, ok? Vamos na prática. E olha só pessoal, peguei aqui uma chapa de papelão para vocês verem como é prático e fácil. Após o molde já pronto, você coloca em cima de uma chapa e você vem riscando. Após, você recorta e olha só o resultado. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar ele no meio. Nós vem aqui com uma régua e você mede a parte do meio certinho. A parte de baixo, minha aqui, deu 16. Então, se 16, marca o centro, 8. E a parte superior, você marca também a parte do meio. A minha aqui deu 27. Então, seria 13,5 a parte do meio, para ficar certinho, ok? Posso ser que na hora do recorte, dê uma diferençazinha. Posso ser que a sua possa dar 26. Então, você marca o meio e vai dar certinho. Aí você vem e une aqui com a régua. Você uniu com a régua, olha só que prático. Você risca no meio e você já tem o molde para fazer. Você pode recortar e fazer já com um lado só, que eu já deixei pronto aqui, está vendo? Somente a parte de um lado. Ou você pode deixar já este molde inteiro, isso mesmo, e vai contornando em cima de outro papelão. Após, você só vai recortando no meio. Agora, vamos dar início. Vamos pegar a nossa base. A base também vai estar incluso aí nos arquivos do molde. Vai ficar muito fácil para você fazer essa circunferência, ok? E vamos colar o tubo em cima da base. Este tubo de papelão, você também encontra muito fácil aí nas lojas. É tubo de papelão de plástico bolha. Então, não tem segredo. Aqui, a gente vai fazer do tamanho do vaso. E vou te passar as medidas aqui para que venha ficar bem alinhado o seu vaso. Vamos lá. Olha só. Eu já deixei todas as marcações prontas, mas eu vou explicar para vocês. Ok? Você vai pegar uma régua e aí faça a primeira marcação. Você fazendo a primeira marcação, depois vocês vêm marcando um centímetro em diante, ok? Para que venha ficar certinho na hora da colagem dos papelão. Bom, após fazer isso do lado, você vai fazer do outro lado. Então, olha só, pessoal. Após fazer a marcação do lado, vamos fazer a marcação do outro lado. Para que venha ficar certinho, o que você vai fazer? Pegue uma régua grande. Após a primeira marcação que você fez do outro lado, você coloque a régua certinho. Tem que ser uma régua grande, ok? Para que venha andar os 87. Então, de uma ponta aqui, você já tem certinho. Aqui você vem e dá uma marcada do outro lado. Após marcado o outro lado, você faça a mesma coisa. Vem marcando um centímetro em diante. Para que venha ficar igual dos dois lados. Agora, vamos colocar nosso tubo em nossa base. A base também vai estar disponível nos arquivos do molde, após vocês baixarem. Aqui, eu já deixei meio que pronto. O que você vai fazer? Pegue uma régua e alinhe certinho. Aqui eu coloquei entre a circunferência 7,5 de todos os lados. Para que venha ficar certinho. Então, está dando 7,5. 7,5 em todos os lados. E vamos colar o tubo em nossa base. Agora, vamos começar a colar as partes do nosso vaso. Aqui, como vocês podem ver todas as marcações, para ficar mais fácil, o que vamos fazer? Já para pegar no começo, você pode estar fazendo uma marcação já da marcação do tubo e na base. Ok? Para colar a primeira parte. E assim, nos quatro lados. Agora, vamos colar a primeira parte. Como a cola quente esquenta muito rápido, você pode colar apenas a parte de baixo, a parte do meio e de cima. Após, você vem reforçando. E olha só. E assim, vamos fazer em todo o tubo, colando as partes dos nossos vasos. E olha só como ficou o nosso vaso, após colado todas as partes. Aqui, ficou um vãozinho. Onde não tem a marcação, se você quiser, pode deixar assim, ficou bonito. Eu vou fazer mais a cobertura desses vão. Vou estar colando. E olha só, terminamos o nosso vaso grande, após eu colar todas as partes, eu uni de três em três camadas, colando somente as pontinhas. Eu sei que vocês vão me perguntar quantas folhas eu utilizei para esse tamanho de vaso. Aqui deu 49 folhas de molde. Ok? Mas você pode fazer com menos, com mais. Eu preferi quando no término das marcações, vim colando e deixando mais unido. Então, o que eu fiz? No final, eu colei de três em três aqui somente as pontinhas. E olha só. Dando 49 e a última deu quatro folhinhas. E após o término da colagem em cima, o que eu fiz? Eu acertei as pontinhas, para que não viesse ficar pontuda. Pois se trata de papelão, para ficar mais reforçado, eu deixei quadradinha. E olha só. Colando de três em três, ficou bem reforçada. Vou pegar para vocês dar uma olhada. Ficou pesado, hein? Olha só. Depois vocês vão ver eles decorados no final. E olha só, pessoal. Uma dica bem bacana. Este aqui, nós fizemos, no início da videoaula, com o molde inteiriço. Colocando em cima do papelão, riscando. E após, eu expliquei para vocês que eu preferi cortar depois tudo. Tem muita gente também que usa molde para fazer o acabamento de vaso em gesso. Então, o ideal, para que venha ficar certinho, corte um lado só e utilize apenas um lado do molde. Para que venha ficar certinho. E assim vai ficar bem alinhado. Agora, vamos para a próxima etapa. E olha só, pessoal. Vamos dar início agora no vaso médio. Que é o modelo garrafa. Quando vocês baixar o molde, vai estar todos completos. Estilo folhado. Por quê? Na realidade, eu disponibilizei o molde completo. E futuramente também, eu vou estar fazendo ele em 3D. Tá? Então, você já vai ter ele também aí. Em 3D. Você pode fazer ele em 3D. Ou da maneira que estamos fazendo. E olha só, pessoal. Após você colar o molde, você vai colocar em cima da chapa, contornar e recortar. Após você tendo o molde na mão, recorte no meio e utilize somente um lado. Porque esta parte do vaso de garrafa, ele é arredondado. É dos dois lados. Então, possa ser que dê uma diferençazinha. Então, após você cortar, utilize somente um lado para que venha ficar bem alinhado o seu vaso. Ok? Vamos para a aula. E olha só, muito prático e baratinho. Dois rolinhos de papel alumínio você vai utilizar para que nós venhamos colar nossas partes do vaso. A medida aqui, de cada rolinho desse, quando você for comprar, você acha super fácil. Qualquer supermercado, loja, é de 45. Ok? O que você vai fazer? Você vai pegar e unir os dois. Só que após você unir, você vai cortar um pedaço, deixando na medida de 85. Ok? Então, o que nós fizemos aqui, que nem no início do primeiro vaso, vamos fazer a medição, para que venha dar certinho na hora da colagem, das folhas do nosso vaso. Então, olha só. Vou pedir para a câmera aproximar um pouquinho para vocês verem aqui. E olha só, aqui eu já deixei riscado, para vocês verem como que ficou. O que você vai fazer? Você vai marcar o primeiro. Após você fazer o risquinho no primeiro, você vem medindo um centímetro e vai riscando. Um centímetro, um centímetro e assim sucessivamente até completar o outro lado. E olha só pessoal, após a marcação, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar um em cima do outro. Passa a cola quente, colem. Após colar, eu não vou colar esse, porque esse aqui é para o último vaso. Ok? Eu já deixei colado aqui para vocês verem como que vai ficar. Olha só. Então, vocês colam, vai ficar desse tamanho na medida deste vaso que estamos fazendo. Após colar, vamos cortar o excesso para que venha ficar no tamanho desse vaso médio que estamos fazendo. Quando vocês cortarem o excesso, peguem a primeira medida que fizemos e vamos alinhar com a outra medida, conforme eu expliquei já no início do primeiro vaso. Após a medida da primeira, vocês podem pegar e façam um pontinho. Ok? Façam uma bolinha na primeira medida, para que venha ficar certinho. Pegue uma régua grande, venha na pontinha que vocês marcou e venha do outro lado, para que venha fazer a marcação. E marque. Após vocês marcarem o outro lado, só seguir a mesma instrução que eu fiz do outro lado. Vem colocando de 1 a 1 centímetro em diante. E olha só, vamos agora colar o nosso tubo na nossa base. Quando vocês cortarem a circunferência do molde, vocês vão vir alinhando. Olha só. Certinho. Bom, após alinhado, vocês vêm e risque. E olha só, pessoal. Vamos colar a nossa primeira folha do molde, aqui na marcação com a bolinha e na marcação com a bolinha, para dar início na primeira colagem. Depois é fácil, é só ir seguindo. Tanto faz vocês colar na parte de baixo aqui, no meio e na parte superior. Ou você pode vir aqui direto na primeira marcação. Fica até mais fácil, ó. Vem aqui, dá um pindinho de cola. Aqui também na primeira marcação. E vocês vêm e colam a primeira folha certinho. Após colar a parte de baixo e de cima, é só vir reforçando. E olha só, pessoal, como que está ficando o nosso vaso. Vamos dar sequência e terminar. E olha só, pessoal, como que ficou o nosso vaso médio modelo garrafa. Já pronto. Muito bonito. Aqui usamos 28 faixas para este vaso médio. Ok, pessoal. Agora vamos dar sequência no nosso último vaso menor. Aqui eu já deixei pronto o mesmo procedimento do anterior. Você vai pegar os tubos, vai unir e deixar no tamanho. Não esqueça, faça as marcações na parte de baixo e de cima. Para que venha dar certinho na hora da colagem. Aqui o mesmo procedimento. Após o molde pronto, contorne em cima da chapa ou caixa de papelão. E recorte no meio. Utilize somente um lado para fazer todos os seus moldes. Agora vamos dar sequência na colagem. Aqui, quando vocês fizerem a marcação, não esqueça de colocar uma bolinha na primeira marcação. Para você dar o início. Depois você vai dando sequência na colagem. Vamos lá. Vamos colar. E olha só como ficou o nosso vaso menor. Já pronto. Aqui eu utilizei 36 folhas para estar preenchendo este vaso menor. Ok? Ficou muito lindo. Agora vocês vão ver ele decorado no cenário. Vem comigo. E olha só como ficou o nosso cenário. Minha linda esposa fez esta linda decoração aqui da videoaulas decoração. Se você não é inscrito lá, já corra lá. Se inscreva no canal que tem bastante novidade lá sobre decoração para festas e eventos. E aqui, para compor o nosso projeto de papelão, veja só como ficou este cenário instagramável. Está aí mais um projeto feito no papelão gastando muito pouquinho para você que quer decorar aí seu evento, sua casa. Está aqui uma grande novidade, três lindos vasos grandes para você decorar. E para você que gosta dos nossos projetos, se não for inscrito, já se inscreva no canal. E ative o sininho para receber todas as novidades que vamos estar lançando ainda no canal Oficina Criativa de Arte. E para você que quer adquirir os materiais que usamos em nossas videoaulas aqui, como chapa de papelão, até mesmo decoração, vou estar deixando o link abaixo da descrição do vídeo. E também o link para vocês baixar o molde, ok? Fique com Deus e até a próxima videoaula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus